Tá brava, rapaziada! Salve, rapaziada! Ó, morte do Cauê tá pronta e eu tô com medo, que o bagulho eu vou falar pra você, velho. Vai, mãe, rapaz, aí. O bagulho tá bravo. A bis tá brava, doido. E aí, Celinho, o que você achou da bis do Cauêzão? Rapaz, vai dar problema, hein? Vai dar problema, né? Vai dar problema pra vocês, viu? Sinceramente, eu tô com medo, mano. Ó, e na hora que ligou aqui, eu tava lá em cima, eu falei assim, que moto que é essa? Aí o Henrique falou, não, é a bis. Falei, que bis do cacete? Que bis é essa? Aí desci aqui embaixo, moço. O bagulho tá bravo. Vai dar problema, hein? Rapaz, olha a bis aí, rapaziada. Ó, Cauê, mas eu não vou desistir. Eu tô fazendo a revisão do meu motor, que cada um pode fazer a revisão uma vez. Tô polindo minha moto. Tô fazendo a revisão aqui no meu motor. Ó. Você tá com quem, professor? Tô polindo. E o Celinho, ó. O Celinho pode me ajudar a fazer a revisão, né? Que bis não... Então o Celinho tá desmontando aqui pra mim, ó. Né? Vamos fazer uma revisãozinha aqui, rapaziada. Dê uma melejadinha de óleo aqui. A gente já vai aproveitar pra fazer esse conserto. Tá aqui, ó. A fanzeira também, ó. A fanzeira também tá pronta. É... Só vamos fazer uma revisãozinha aqui. Tirar esse pequeno vazamentinho que apareceu aqui, né? Na hora que ela beliscou os 210 por hora, apareceu esse vazamento, Celinho. Então? Ela beliscou os 210 por hora, apareceu um vazamentinho, rapaziada. Mas... Isso é detalhe, né? Agora eu tô... Eu tô com a bis aqui, mas eu não... Eu tô com medo e não tô. Eu tô nem tô com medo. A ML tá aqui, ó. Ninguém tá trocando as rodas dela. Cês viram o vídeo da ML ontem aí, ó. Né? Nego gostou da ML. Ficou boa a ML, hein? Ficou boa a ML, mas... A bis tá mais braba. A bis... Eu vi as duas já no dinamômetro, passando. E vi as duas andando na rua. Eu não sei, olha. E vi as duas andando parado, mano. Que que cê achou? Até agora, até o momento. A bis... E também a minha eu passei no dinamômetro e andei na rua. Mas a sua tá mais braba. Até agora, por enquanto, a sua tá mais braba. Eu gosto. Agora tem que ver se vai morder esse pitbull, né? Porque lati tá latindo. Eu tô acertando o camurador ainda, mas vai ficar... Fala um pouco aí pra quem tá chegando agora. Enquanto eu deixei ela, vou deixar ela mais gordinha debaixo e vou vir acertando... Vai vir. Fechou. Ó, pra quem tá chegando agora e não tá acompanhando o bololô, fala a configuração da sua moto pra galera. A minha moto tem um pistão 79, um virabrequim de FAN 2009, seco. Ó, biela pino 17. Uma bieleta T6K pino 17. É... São sete novos. Um comando feito... Modo... Modo... Modo minha cabeça. Modo avião. Rapaziada, a morder é uma bici. Balança alongada. Balança alongada. Motor de tempo de direta. Motor de tempo de direta. Frego de traseiro. É... Quantas cilindradas da sua moto? 200 e... 200 e... 200 e 23. 200 e 23. Então, sua moto é a que tem menos cilindrada das três. É... É... Não. Pode ser que não também. É... Rapaziada, o cabrador não tem... Aí tem um carro com o GRS. O GRS. Patrocinado por quem? Pelo Campos. É isso aí. É nóis. Como não tem uma curva de risco ou 250, eu tive que fazer a curva. Eu tive que fazer a curva. É... Mamã, tá brabo, hein? Olha aqui. Cachimbeta de R1, ó. É, eu aumentei aqui com fibra aqui pra poder desviar um pouquinho o ar. Para não dar muito influência do carburador. Carburador. É... E tá faltando só uma carenaginha aqui que eu vou pôr depois que eu... Que faltou, né? E a cor dela, rapaziada? Que vocês achou? Ficou bonita, hein, mano? A cor, hein? Cor de alta. Olha esse HRC aqui, ó. É, Honda Race Corporation. Ah, Honda Race Corporation. Ah, moleque, ó. Torneirinha invocada aqui pra lá de fora. É... Rapaz, e essa coroinha aqui? 28? É. Homem do céu. O bagulho vai molhar, hein, Celinha? Que bagulho tá tenebroso, ó. Minha moto aqui é coroa grande, ó. E motorzinho? Filézinho ainda? Filé. É? Tá novo, não pegou válvula nada. 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 Sem pegar válvula, sem nada. Taxinha daquele modelo. Estilo Rick. Strupe dog, ó. Rapaz do céu. Ó, e cabeçote original, hein? Ó. Cabeçote original, ó. Vamos falar aí do meu cabeçote. Fala o cabeçote pra galera aí. Esse negócio de cabeçote original aí não vira não. Vamos lá. Ando com cabeçote com válvula 37,30. 37,30. Pra poder alimentar o pistão. Ó, agora se o bagulho vai vestar um som e não ter cabeçote pra alimentar, não vira nada. Rapaz. Não vai ver na pista, maluco. Rapaz. Comprar uma arma sem revorca. Comprar uma arma sem bala. Comprar uma arma sem bala. Comprar uma arma sem bala. Aí não funciona. Ah, não vai botar... Não vai... Essa... Essa discussão ela vai tirar na pista. Oxê. Vou botar ainda. O que tá acontecendo? Oxê. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá tirando a bateria na carga. Poxa, mano. Vai explodir a bateria aí, velho. Ah, esqueceu a bateria na carga, né, arrombado? Esse aqui é da minha moto, né? Que da peste. Calma aí, então... Vamos pro que o povo quer. É escutar o barulho do motor, né, mano? Ó, eu adaptei o... Minha moto não tem pedal. Só partida. Só que... Pra funcionar a partida, pra rodar um motor desse, não vai rodar uma simples. Pra adaptar o motor partido do CV300. Só que na hora de adaptar, ele ficou um pouquinho fora. Então ele faz um barulhinho na partida, mas... Faz barulhinho, mas... O importante é ligar. Peraí, peraí, deixa eu ver um negócio aqui? Então, falta ainda um painel ainda. Vamos ver se o pessoal lá na Street Fighter não patrocina um painel. Aí Street Fighter, ó. Aí, ó. Quem sabe os caras lá não... Né? Por trás. Bota pra arrombar pra um revê aí. Ei... Ó, tu vai pegar na... Na parede aí, ó. Cuidado com a parede. Tá brava, rapaz. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí, rapaziada? O bagulho late, mano. Tem que ver se vai morder agora. A moto tá brava, louca. A moto tá brava. A moto tá brava. Sem maldade. Mano... Tá... Ô, ô, Celinho. Tô com medo dessa moto aqui, mano. Cadê o filé que eu morde? Rapaz do céu. Ó o pistãozinho. Zero ainda? Zero. Tá zero bala ainda. Ó, filé. Biela tá inteira. Pistão tá inteiro. Já deu uma acelerada bruta. Mudadinho do bom, viu? Filézinho do bom? Então é isso aí, rapaziada. Isso aí. Olha lá, é assim mesmo. Esse ano é assim mesmo. Esse ano é assim mesmo? Esse ano é assim mesmo. Cauê, vamo lá então dar um rolê na rua? Ó. Então bora pra rua, rapaziada. E aí, Cauêzão? Bota pra roubar aí. Vamo ver esse trem como que tá. Vai querer andar? Não, eu quero andar não, né? Não pode, né? Senão aí vai descobrir o saber do outro, mano. Eu quero ver esse trem fomegando. O que você vai fazer? Ah, o capacete anda guardado. Ah, o formiga atômica anda guardado ali. Olha o formiga atômica, rapaziada, ó. Lembrando que é uma passadinha só. Nós não podemos, nós temos que evitar. Porque nós estamos caçados pela prefeitura. É lá do motor partida, hein? Rapaz, a Bisa é braba, hein, bicho. A Bisa é braba, moço. Tu é doido. Olha lá, Cauêzão, ó. Bicho, olha o Fuscão ali. Cuidado, hein, que eu ia passar em cima do Fuscão aí. Ah, o Fuscão virou, olha lá. Rapaz, a vizinha é braba. Tô dando um pouquinho de excesso, mas ela tá braba. É, um pouquinho tem que dar mesmo. Um pouquinho é normal, né? Rapaziada, a moto é braba. Ô, o Bagui tá dando uma empinadinha assim, mano. É que a balança é longa, né, mano? Se der o corpo atrás, não sofre pra patinar não, filho. É mesmo? Relou? Olha aí o que fez. É uma direta pra quem isso aí, Rafael? Pra ninguém. É uma direta pra ninguém? Ah, minha morte deu no fim se desse patino, patina. Pra quem você perguntou ontem? Não, pra ninguém, ô, Pedro. O Celino tá causando ninguém. Olha, a intriga da ponte. É uma posição, então. Eu vim lá de Bauru pra causar discord, hein? Eita, seu amigo. Falou ontem, hein? A moto tá braba, mas eu vou ali fazer a revisãozinha na minha. Vou montar. Ah, eu vou ser, eu vou... Não, sabe por que eu tô decepcionado, na verdade? Ô, tá todo mundo torcendo pro neguinho, mano. E ninguém, ô, não teve um filho da peste que torceu pra mim. Acho que nem eu tô torcendo pra mim mesmo. Para de graça. Você tá torcendo pra mim? Eu tô torcendo pra você, eu falei pra você. Aí torceu o primeiro, então. Eu falei que a moto sua é a mais bonita. Tá bem. Boa, é, filho? Vamos deixar a moto mais bonita e deixar pra galera comentar. Viu? Que a moto do Cauê também tá bonita, mano. A moto do Cauê tá pra... É bonita, mano. A verdadeira brinquedo da estrela aqui, ó. Ah, é mesmo? Esse aqui é o brinquedo da... Hot Wheels, essa biz aqui. Esse é meu brinquedo, ó. Ai, meu Deus do céu. Poxa, mano, não parece, velho. A moto tá boa, né, ó. A moto vem aqui, vem. Vem com ótimo, velho. Nem parece uma biz. Tem relação com essa moto? Hã? Tem sempre uma relação, né? Eu vi, mano. Coroinha... E não vai tentar falar que é balança curta, não, viu? É balança longa, é? É balança longa. Quer que eu te falo qual é a relação ali? Ah. Descebção, né? 17, 28. 17, 28 essa bobota serena aí? Oi! Balança de 150, viu? Puta que pariu, mano. É aumentada, olha lá, ó. É aumentada. Não, é aumentada a balança de serena dessa bobota serena, é aumentada. Vai aqui dentro. Vai aqui dentro, ó. Vai aqui dentro, ó. Olha se você tiver até uma alongada aqui, olha onde você tá pegando já aqui, ó. Olha lá, ó. É aumentada ainda, hein? Tá bom. Tá parecendo a biz da Indonésia lá, Tairlândia, mano? Ah, mas tá bom. Tá bom que eu vou fazer. Eu vou dar no melhor. Pera aí, deixa eu filmar sua cara, mano. Olha a cara dele, mano, filmando. Quebrou a quanto, Rick? Puxou o prisioneiro a quanto ali? Minha moto, rapaziada. Aquela acabou de desmontar ali, ela subiu o prisioneiro a 210 por hora. Aquela batalha 210 por hora deu uma puxadinha aqui, ó. Mentira demais da conta. 210 por hora subiu o prisioneiro, rapaziada. Vocês não acreditam não? É, pergunta pro Tiring então. Rapaz, ó. Pera lá no bololô lá. Beleza? Fechou, rapaziada. É nóis e até o próximo vídeo.